As nuvens aqui, escapando do vale, com uma certa velocidade. Aqui a gente vê ela correndo, aqui na ponta. Lá atrás o sol maravilhosamente lindo. Muito maravilhoso. Aqui na tronqueira. Volto com a Paraó. A turma toda reunida aí. Ei, Felipe, apareça aqui. Esse é bom, né? A senhora vai estar só o samurai, tá? Olha lá, a gente está indo embora, hein? Nossa, vai rapidinho. Oh, está indo embora. São poucos minutos. Gente, que coisa mais bonita. Aqui, abaixa a banquinha. A banquinha, a banquinha. A banquinha, a banquinha, a banquinha. Queria tomar um banhinho. Você vai só lá rapidinho. Cara, olha isso daqui, gente. Rapidaço, né, galera? Uhum. Nossa! Que visual, hein, cara? Maneiro, meu irmão! Me deixa olhar um pouco, Felipe. Tira uma água. Tá acertadinha. Droga, não faz isso! Ai, que amor. Tô embora! Tchau! 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 Não consigo ver nada. Tchau! 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 E aí vai vir a noite e com ela o frio congelante! É muito maneiro Estou congelando Estou congelando Dudu, como é que está aí o frio? Estou congelando Agora vai gelar Meu pai Dudu, veste o capuz Felipe, eu vou até mexer o capuz